Perto do Céu 18 de junho Seguros nas mãos de Jesus As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 e 28 Quando Satanás ouviu que existiria inimizade entre ele e a mulher e entre sua semente e a semente dela, sabia que por algum meio seria dado ao ser humano poder de resistir às suas tentações. Percebeu que sua reivindicação à posição de príncipe do mundo recém-criado seria contestada, que viria alguém cuja obra seria fatal aos seus vis-propósitos, que seus anjos e ele seriam para sempre derrotados. A certeza de que tinha realmente poder e senso de segurança se desvaneceu. Adão e Eva cederam às tentações dele e a posteridade do casal sentiria a força de seus ataques. Eles, porém, não seriam deixados sem um auxiliador. O Filho de Deus viria ao mundo para ser tentado em nosso favor e em nosso favor vencer. A inimizade entre os seres humanos caídos e Satanás unicamente pode existir se as pessoas se colocarem ao lado de Deus e prestarem obediência à lei de Jeová. Isso lhes confere poder para resistir aos ataques de Satanás. Por meio do sacrifício de Cristo, o ser humano é capacitado a obedecer. O Filho de Deus, revestido da natureza humana e tentado em todos os pontos como nós somos tentados, enfrentou e resistiu aos assaltos do inimigo. Na força dele, os seres humanos podem obter a vitória, enfrentar o tentador e não ser vencidos por seus ardias e arrogantes ofertas. Ao aceitar Cristo como seu salvador pessoal, homens e mulheres podem permanecer firmes contra as tentações do inimigo. Cristo viu o significado dos enganos de Satanás e até o fim de seu teste e provação, permaneceu firme em sua resistência, recusando-se desviar de sua lealdade para com Deus. Da mesma forma com que Satanás tentou a Cristo, ele está hoje tentando cada pessoa. Ele procura manter o ser humano sob seu raciocínio. O Salvador nos adverte a não entrar em combate com ele ou seus agentes. Não devemos enfrentá-lo, a menos que estejamos fundamentados na palavra de Deus. Está escrito. Quanto menos refutarmos os argumentos dos que se opõem a Deus, mais firme será o nosso fundamento. Devemos repetir o mínimo possível as opiniões formadas por Satanás. Que todo aquele que é tentado, mantenha o olhar fixo nos princípios que são inteiramente do alto, recordando a promessa, porém inimizade entre ti e a mulher. Gênesis 3, verso 15 Gênesis 3, verso 15 Gênesis 3, verso 15 Amém.